Sara Porque a vida sem você não dá Sara, oh Sara Nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara Porque a vida sem você não dá Eu tenho o maior amor do mundo Pra você quero entregar Eu não te esqueço um só segundo Venha correndo meu benzinho me amar Sara, oh Sara Nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara Porque a vida sem você não dá Sara, oh Sara Nada me fará eu te deixar Sara, oh Sara Porque a vida sem você não dá Eu tenho o maior amor do mundo Pra você quero entregar Eu não te esqueço um só segundo Venha correndo meu benzinho me amar E eu não te esqueço um só segundo E eu não te esqueço um só segundo Sara, oh Sara Porque a vida sem você não dá Sara, ô Sara Nada me fará eu te deixar Sara, ô Sara Porque a vida sem você não dá Sara, ô Sara